Para os minutos corporativos, especial Mulheres na Tecnologia, eu recebo Bianca Camignani, que é Head de RH da Nespresso. Bianca, muitíssimo obrigada pela sua presença, é um prazer imenso tê-la aqui conosco. Olá, Ana, é um prazer é meu, obrigada pelo convite, para a gente conversar um pouquinho, tomar um café e discutir um pouquinho sobre esse termo tão relevante. É mesmo. Bianca, então eu vou aproveitar, falando em Nespresso, eu vou te fazer uma pergunta. Você gosta muito de café? Eu amo. Que bom. Isso é muito bom. Uma fiel cliente, até mesmo antes de vir aqui para a Nespresso. Ai, que bom. Sou super coffee lover. Estou aqui até comendo o cafezinho, já que predilevo aqui, para a gente celebrar esse nosso momento. Ai, amém. Que bom, que bom. Bianca, então vamos lá. Eu queria que você nos contasse um pouquinho sobre a sua trajetória profissional e como que foi o processo inicial da sua contratação pela Nestlé, até você assumir o cargo atual hoje de recursos humanos na Nespresso Brasil. Que coisa bonita. Muito legal. Vamos lá, Ana. Eu tenho muito orgulho de trabalhar na Nestlé e agora fazer parte do time de Nespresso. Tenho 14 anos aí de história, é uma longa história aí de realização pessoal, mas também profissional. Eu comecei como estagiária, sou formada em psicologia, sempre tive muita curiosidade de entender o comportamento humano e aí decidi experimentar através de um estágio na época dentro de recursos humanos. Depois de um período de estágio, tive a boa notícia de ser efetivada aí na área de treinamento e dentro dessa área de recursos humanos, eu trabalhei liderando aí diversos projetos. Então, treinamentos de liderança, treinamentos para o time de marketing, treinamentos para o time de vendas e aí outras iniciativas também de desenvolvimento dos colaboradores. E aí, durante essa trajetória, eu tive diversas oportunidades de conhecer e aprender em todos os subsistemas, né, que a gente fala de recursos humanos. Então, depois de treinamento, fui para a área de recrutamento e seleção e lá eu tive a oportunidade de fazer vagas de processos seletivos para todos os níveis, desde estagiário até níveis de gerência executiva, né. Então, foi uma grande oportunidade aí de conhecer diversas áreas de negócio, né, de atuação e diversos níveis de senioridade. Também, liderei programas de trainee da Nestlé, programas e iniciativas de jovens, né, e aí depois dessa oportunidade migrei para a área que a gente chama de desenvolvimento de talentos, né, e carreira. Dentro dessa área, eu tive a oportunidade de atuar e liderar projetos de implementação de competências comportamentais, competências funcionais, que são as competências técnicas, e lá eu tive minha primeira experiência atuando sobre a perspectiva de gender balance, equilíbrio de gênero, que a gente fala tanto aí nas empresas. Então, lá naquele momento, participava de um comitê, né, com outras mulheres da empresa, onde a gente discutia ações e práticas para a gente realmente trabalhar nessa evolução dessa equilíbrio de gênero dentro da companhia. E eu fico muito feliz de compartilhar que 80% dessas mulheres que participavam desse grupo que a gente atuava na época, assumiram cargos de diretoria ou de vice-presidência aqui na nossa companhia, né, então somos juntas, né, a gente discutiu, a gente elaborou práticas, ações e iniciativas, e hoje elas estão aí contribuindo e atuando, uma delas, inclusive, lidera o tema aí de diversidade aqui na companhia, trazendo aí ações e práticas e iniciativas sobre esse concurso. Depois dessa oportunidade que eu atuei nessa área de desenvolvimento de talentos, eu migrei para a posição de gerente de vendas, de RH para vendas, da filial São Paulo, que é a maior filial de vendas da Nistre Brasil, com cerca aí de 1.500 colaboradores, então foi minha primeira experiência de uma atuação com maior complexidade, né, como se comunicar e traduzir práticas de gestão de pessoas com o público externo, né, mas com um público que é muito engajado e dedicado, né, a realmente trazer essa questão da venda, né, para a nossa companhia, mas também tinha pessoas do time, então minha primeira experiência mais efetiva como líder de pessoas, né, então foi um privilégio ter essa atuação como gerente de vendas. Depois, durante essa experiência, eu engravidei, né, e aí eu tive esse meu período gestacional super tranquilo, e quando eu retornei de licença de maternidade, eu fui convidada para assumir uma nova oportunidade profissional, uma UBP, né, Business Partner, das áreas de finanças, né, que é Professional, Novos Negócios e IT, né, então é uma feliz notícia para compartilhar que sim, as mulheres têm carreira, podem ter carreira, podem ser reconhecidas, e eu sou um exemplo aí dessa iniciativa, né, desse reconhecimento aqui dentro da empresa. E aí eu cheguei para essa posição com uma liderança completamente diferente, porque eu não tinha time. Então antes, né, tinha uma gestão de time, é o desafio de fazer gestão de pessoas, de traduzir as práticas através deles, né, e fazer muita coisa acontecer, e nessa atuação como Business Partner, eu trabalhava através das áreas, então um tipo de liderança sobre influência, onde a gente se apoia, né, nas áreas, com nossos colegas, para fazer as coisas acontecerem na ponta. E aí, depois de dois anos e meio nessa posição, surgiu a vaga de Inexpresso, né, foi um processo seletivo, então a vaga foi publicada internamente, para dar visibilidade para os colaboradores dessa oportunidade, e aí eu já tinha um grande interesse, né, de conhecer com maior profundidade um negócio de varejo, né, e um negócio de cafés, então me inscrevi para a vaga, participei do processo seletivo, e aí recebi a feliz notícia que fui aprovada aí para estar junto com esse time aí faz um ano, mais um ano, mais um ano, mês passado, muito feliz de estar aí com esse time, com essa nova oportunidade, nesse momento aí que a gente está vivendo durante este ano anterior, e aí agora que isso permanece aí, né. Exatamente, ô Bianca, sabe quando eu fiz a pergunta, eu falei, que bonito no final, é porque, sim, né, eu sei dessa carreira toda sua, porque assim, a gente sabe que é sempre uma longa trajetória para a gente chegar onde está, isso dentro do trabalho, dentro do mercado, dentro da nossa caminhada, né, sendo mulher a gente também tem esses, tem vários adendos, né, e como você foi falando aí, então assim, é uma trajetória tão bonita, começou como estagiária, e aí chegou onde está há um ano, né, já chegou um ano junto com a pandemia, né, e mais do que isso, assim, a cada item que você foi colocando, eu fui aqui me arrepiando, porque é tão bonito tudo isso, e a questão de ser mãe, né, chegou, voltou com mais força, tão empoderada, que vai contra principalmente, assim, muitos números e muitas realidades que a gente... É, muitos preconceitos, na verdade, né, que acho que a gente faz parte do nosso dia a dia, a gente quebrar alguns paradigmas, né. Exatamente, e acredito que quando a gente tem isso para contar, a gente tem que fazer muito barulho, né, com que realmente, assim, não é sempre assim, pode ser assim, dá muito certo, e a gente, quando a gente é mãe, a gente vê o mundo com uma perspectiva, de você, que é de recursos humanos, tão diferente, né, tão mais honesto, tão mais forte, tão mais bonito, né. Ah, que bom, e aí a gente fica mais feliz de ter você aqui ainda, tá. E aí, olha só, como que é para você conduzir uma área de RH dentro de uma operação como o Adanestley? E, assim, quais foram seus principais desafios dentro, assim, do início da carreira? Quer dizer, carreira, né, tanta coisa, mas o que você apontou? Olha, acho que um ponto interessante para compartilhar, né, acho que a primeira é a adaptação ao mundo corporativo, né, porque, realmente, a gente ouve tanta coisa, né, tem diferentes modelos hoje de práticas de trabalho, diferentes tipos de empresas, então, em primeira instância, quando eu era muito jovem e comecei, era entender o que era o mundo corporativo e fazer parte de uma multinacional, né, diferentes cargos, grande número de colaboradores, então, acho que a primeira foi essa... Processos, né, muitos processos, né? O jeito certo de fazer e tudo mais, um grande desafio, também, no início da minha carreira, não tem como não falar a questão da hierarquia, né, então, de enfrentar um pouco essa questão de saber quando pode falar, com quem falar e como falar, que hoje não é uma realidade existente. Fico muito feliz de saber que hoje a gente pode navegar tranquilamente, de falar desde o presidente, até as pessoas que estão ali no nosso ponto de venda nos representando, né, então, hoje, eu acho que a gente quebrou esse paradigma dentro da nossa organização, mas, pra mim, sim, de fato, foi entender como que a hierarquia funcionava e por que que eu podia falar com fulano e não podia falar com ciclano, né, mas, graças a Deus, acho que foi uma jornada de grande evolução e hoje a gente vê, realmente, que a gente não tem situações mais como essas, e acho que também se desafiar como mulher, né, de acreditar no potencial, né, acreditar o que dava pra ser feito e o que não dava pra ser feito, escolher as batalhas, nem todas a gente vence e faz parte, porque eu acho que a gente tem que ter a sabedoria e escolher quais que a gente vai mexer no ponteiro, quais que a gente vai impactar a vida das pessoas sob a perspectiva de gestão de pessoas, né, então, pra mim, foram esses três, esses quatro principais pontos aí que eu enfrentei como desafio aí na minha carreira, né, saber priorizar, escolher as batalhas, entender o mundo corporativo, quebrar o paradigma da questão da hierarquia, né, e de alguns preconceitos, né, que a gente acha que tem, ai, não pode entrar em reunião, não pode fazer isso, enfim, será que não pode? Quem disse, né? Por que que a gente não busca, né, se arriscar, né, enfim? Então, acho que esses foram os principais temas aí na minha jornada. Ótimo, muito bom. Bianca, você vê diferença na atuação com a diversidade de gênero? Falando com... Olha, eu não vejo diferença de atuação. Existe ainda uma oportunidade sobre o aspecto subliminal, né, então, às vezes, as pessoas falam alguns comentários nas reuniões, né, enfim, eu acho que a gente vem de uma sociedade, uma perspectiva cultural, ainda um pouco machista em alguns momentos, vamos ser bem, vamos ser sinceros. Só que isso está enraizado dentro da nossa formação educacional, né, algo que a gente, às vezes, não tem como julgar, porque as pessoas foram moldadas, né, com essa, com esses pré-conceitos, né, durante toda a sua jornada. Então, eu acho que em alguns momentos a gente, eu ainda sinto que a gente tem oportunidade de ser um pouco mais sensível em algumas colocações, em alguns posicionamentos, e sim a questão de equilíbrio quando a gente fala de eco-pay, a questão da igualdade nos pagamentos, né, na questão da faixa salarial, enfim, esse é um tema que eu entendo que ainda é uma jornada de construção sobre a perspectiva das empresas, tá, e que a gente, através de algumas ações, algumas práticas internas que a gente vem trabalhando, né, de revisão salarial, de mérito, né, de reconhecimento, a gente tem um olhado para esse QPI, né, de como é que, né, estão os homens frente às mulheres pela questão de pagamento, posicionamento na faixa salarial, e ações de mérito e bônus. Muito bom. A gente ainda vai falar dessa questão de diversidade de gênero, e, assim, quais são os principais conceitos e iniciativas da política de diversidade na Nespresso, e que resultados práticos vocês já tiveram nos últimos anos, você consegue apresentar para a gente? Claro. Bom, primeiro que diversidade é uma prioridade para nós, tá, e a gente vem aí numa jornada de evolução, tanto localmente como globalmente, como globalmente, não é uma ação específica nossa, que faz parte de um contexto aí de uma iniciativa e uma prioridade de gestão de pessoas global. Falando especificamente localmente aqui na Nespresso Brasil, eu tenho muito orgulho de dizer que hoje a gente tem um quadro de 60% de mulheres, tá, então a gente alavancou bastante esse equilíbrio de gênero, a gente tem equilíbrio em todos os níveis hierárquicos, todos, tá. O único que a gente tem oportunidade de alavancar é no nível de liderança mais sênior, tá, quando a gente fala de níveis de gerência executiva e diretoria, tá. Porém, para esse tópico, a gente tem um programa específico de aceleração de algumas mulheres que são como talentos, para nós aqui, para a gente trabalhar como é que a gente, como é que a gente proporciona ações de desenvolvimento para que elas contribuam, para que quando surgir a oportunidade, porque não basta ter a oportunidade, as pessoas precisam estar prontas, né, então a gente está trabalhando para prepará-las para que quando houver oportunidade, né, isso seja feito. Além do compromisso, do nosso plano de carreira e sucessão, ter pelo menos uma mulher no nosso pipeline de sucessores, para todas as posições, tá, então esse também é um objetivo que a gente está aí 100% acompanhando. Um outro tema para compartilhar também é o trabalho que a gente faz no campo, né, você sabe que Nespresso tem um compromisso, né, de sustentabilidade, um compromisso social, então a gente faz um trabalho também com, no campo, né, atuando aí com agrônomos, né, que é o nosso programa AAA Nespresso, né, e aí eu tenho a felicidade de compartilhar que a gente tem uma das nossas agrônomas, né, engenheiras agrônomas, que ela tem 11 anos aí de atuação com a gente nesse programa, tentando, buscando a gente trabalhar essa questão da profissão no campo também, né, que é uma outra quebra, né, de paradigma, por que não, né, quais profissões será que a gente pode ter mulheres? Todas elas, depende realmente da gente se desafiar e fazer esse exercício. Muito bom. Outras iniciativas para compartilhar com você em ações práticas. A gente tem um treinamento de prevenção e assédio, né, um treinamento online, hoje a gente tem 87% de colaboradores que já fizeram esse programa, a gente tem uma meta no final do ano de 100% aí de adesão nesse treinamento. Esse treinamento aborda aspectos que a gente às vezes não percebe sobre a forma como a gente fala, como conduzir uma conversa, enfim, aspectos que são importantes e são valores para nós na empresa. A gente também tem um programa de formação de novos líderes e aí eu não estou falando especificamente da liderança sênior. Hoje eu tenho um equilíbrio, né, eu falei para você em todos os níveis, mas como é que eu trabalho o pipeline caso eu tenha um turnover e garanta que a gente continua essa ação de uma forma sustentável na companhia. E esse nosso programa de formação de novos líderes, 80% são mulheres. então realmente é um compromisso de em todos os nossos programas no mínimo ter 50% de participação das nossas mulheres. A gente também tem um programa de mentoring, então um programa de auto-inscrição, né, então um colaborador que tem interesse em se desenvolver, né, então ele se inscreve nesse programa e hoje 57% dos mentores, ou seja, as pessoas que contribuem para a formação de novos colaboradores são mulheres, então 57% são mentoras e 69% das pessoas que são mentoradas também são mulheres. Então eu trago aqui, trouxe para vocês várias práticas que comprovam que realmente o tema de diversidade é uma prioridade para nós, a gente vem trabalhando e acompanhando esses tipiais porque realmente a gente não mensura, né, não olha para isso, não tem como a gente entender a nossa jornada de evolução. Exatamente. Né, Exatamente. E é muito bacana que esses números, né, que sejam inspiradores e mais do que inspiração, né, eles sejam exemplos e eles cheguem onde devem chegar para poder transformar outras empresas e outros sistemas também. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Ô Bianca, você tem mais de 14 anos de atuação na Nestlé, né, como você já colocou. Você pode contar um pouco do processo evolutivo nesses anos todos os quais foram os maiores desafios na implementação de programas de diversidade? Houve registros significativos de um espaço maior destinado às mulheres? Eu sei que você acabou de falar disso, mas dá para você falar só assim o que foi mais desafiador? Porque a gente sabe que não basta, assim, não é só chegar e falar, ah, vamos fazer tudo isso. Não, é muita coisa, né? Você consegue abordar? Eu acho que assim, Ana, quando eu entrei, para você ter uma ideia de uma informação importante para compartilhar, 5% do board, das posições de diretoria e vice-presidência era composto por mulheres, era realmente algo bem desafiador. Hoje, nós temos um quadro em média de 30%, então a gente teve um salto, uma grande evolução em termos desse equilíbrio de gêneros, quando a gente fala de posições de alta liderança. Certo. O principal desafio nessa jornada foi exatamente colocar mulheres nessas posições e realmente suportá-las durante essa jornada. Então, como é que a gente prepara através de ações de treinamento, de mentoring e coaching e como é o preparo sobre a perspectiva do clima ser favorável para que elas consigam atuar nas suas respectivas lideranças? Porque não adianta a gente trazer a diversidade se a gente não inclui a diversidade. Porque as pessoas vão se sentir bem de fazer parte. Elas vão estar lá sobre o cargo de liderança e tudo mais, mas tem uma série de outros contextos ou série de ações que não condiz com o que a gente está querendo trazer como prática. Então, acho que o principal tema é que a gente trabalhou ao longo da trajetória para a cultura, de realmente ser algo que a organização, que os líderes, que os colaboradores entendessem que, sim, uma mulher no posto de liderança tem outros fatores complementares a agregar e outras competências que são diferentes. Não tem como a gente comparar e nem precisamos comparar, porque cada um tem o seu espaço. então, acho que não existe um ambiente 100% feminino nem masculino. Existe uma troca de complementaridade. Então, acho que a principal questão foi essa evolução e a gente entender quais eram as práticas que a gente precisava fazer ao longo dessa trajetória para suportar as mulheres nesse posto de liderança. Como, por exemplo, o programa de maternidade compartilhada. Então, um programa que já existe há muitos anos aqui, acredito que mais de oito anos aqui na SEM, inclusive eu fui participante desse programa quando eu tive o meu período de gestação, onde a gente tinha uma roda de conversa com mulheres, mas também com especialistas, psicólogos, nutricionistas, outros profissionais para a gente falar o que é mito e o que é verdade. Porque tem muita coisa que é mito, né? Será que a mulher pode ser promovida? Quando a mulher volta de licença maternidade, necessariamente ela não vai ter o posto de trabalho dela garantido? Como é que esse retorno, como é que a preocupação, como é que a gente tem que trabalhar com os líderes e com a organização para a recepção dessas mulheres, né? Então, foi realmente um, é um programa muito robusto e que veio evoluindo ao longo dos anos de escuta, né? De troca, de falas entre essas colaboradoras que estão vivendo esse período tão mágico que é o momento de maternidade, né? E outras ações também como um programa focado em mulheres, então, treinamento de liderança específico para mulheres e outros treinamentos também para a gente discutir a diversidade dentro da organização. Muito bom. Que ótimo. Ó, e aí, a gente vai falar um pouco sobre inovação e tecnologia. E em relação a temas, como que você vê esse avanço na companhia? Há mulheres em cargos de liderança nessas áreas também? Sim. É? Sim. Inclusive, a nossa rede de IT e e-commerce lá nesse Brasil, né? Ela é mulher, né? A Carolina Serviciuk. Falando aqui especificamente de Inexpresso, dentro da área de IT que a gente tem, corporativa, nós temos três mulheres aí no posto de liderança, na frente da área de e-commerce também uma mulher, no time de CRM também, então, assim, temos sim mulheres nesses postos de trabalho. Uma evolução. Confesso pra você que quando eu era business partner de IT, né? Há dois anos e meio atrás, eram poucas mulheres que estavam no posto de liderança. Isso tem evoluído bastante, muito mais pela perspectiva de quando a gente está num posto de liderança, Ana, a gente tem que valorizar são as competências comportamentais, né? Os famosos soft skills, né? E não necessariamente a bagagem técnica, né? A bagagem técnica, ela nos leva aí pra construir a nossa carreira até uma certa etapa, mas depois, o que é mais valorizado são as questões, são as competências comportamentais, né? A habilidade de comunicação, né? A habilidade de construir relacionamentos, pontes, né? Entre as áreas, entre as pessoas. Então, eu vejo um grande avanço nesse sentido por causa que as empresas e o mundo do trabalho começou a valorizar também essa questão muito mais das competências comportamentais do que técnicas. Então, acho que também essa é uma evolução, né? Nesse sentido. Com certeza, né? Ô, Bianca, até porque, assim, existem cursos pra isso? Existem sim, só que a gente sabe que isso tá agregado, muito agregado à questão de caráter, que isso não... Vai muito além, claro que sim, mas, assim, isso a gente... Assim, a parte técnica a gente estuda, a gente... Exato. A gente faz curso, a gente aprende e muito em breve a inteligência artificial vai nos substituir muita coisa, né? E vai sobrar... Exatamente. E a gente vai ter que ser humano de verdade, né? Exato. Exatamente. Muito bom. Ó, quais dicas você daria pra mulheres que estão no início da carreira? Lembrando lá de quando você era estagiária, tudo que você viveu até agora e esse mundo novo que temos que já virou a nossa... Nosso normal, não gosto nem de dizer... Nosso hoje, nossa rotina. É, exatamente, né? Olha, Ana, nossa, que pergunta interessante, né? Acho que não só sobre a perspectiva de mulheres que estão iniciando a carreira, mas aí pra todos os jovens, né? De uma forma geral. Autoconhecimento. Eu acho que quando você tem um compromisso de entender suas fortalezas e as suas oportunidades de desenvolvimento, automaticamente você começa a criar uma confiança, né? Porque você sabe onde tá pisando, né? O que você faz bem e o que você não faz bem. E tudo bem ter um monte de coisas que a gente não faz bem, mas em quem que a gente se apoia, então? Porque eu acredito muito na complementaridade, que aí é a segunda dica, né? Construir redes de apoio. Tanto perspectiva da mulher, tanto pessoal quanto profissional. Hoje a gente tem, né? As mulheres, hoje em dia, enfim, tem 300, né? Rotinas pra gente administrar como mãe, como esposa, como namorada, com família, como profissional. Se a gente não tem rede de apoio, realmente fica muito difícil a gente conseguir dar conta de todos esses pratos, né? E sobre a perspectiva profissional, sobre o contexto de networking, né? De relacionamento, de construção de parcerias. Eu só tô onde eu tô hoje porque eu tive sempre pessoas no meu caminho que me apoiaram, que foram coaches, né? Então, todos os momentos de dificuldade, isso até hoje. Eu não fico sofrendo, não. Eu assumo a minha vulnerabilidade e eu procuro as pessoas que eu sei que fariam melhor do que eu. Porque eu sei que não dá pra ser Mulher Maravilha, nem quero ser, mas não vamos ser. Mas mulheres assumam isso, né? Assumam o que a gente faz bem, o que a gente não faz. Se conheçam, tenham coragem de dizer o que precisa ser dito, né? Uma mentalidade de crescimento, né? O famoso jargão que a gente tem ouvido muito falar que é o growth mindset. Sempre estar aprendendo. Ser curioso, né? Ser curiosa de pesquisar, assistir podcasts, assistir treinamentos. A gente sempre está aprendendo, a gente sempre aprende com o próximo, né? Então, eu sou uma pessoa ávida, eu sou super curiosa, sou ávida por conhecimento, então eu tenho pós-graduação, eu tenho MBA, eu faço um monte de cursos, podcasts, enfim. Então, eu acho que pensar sempre que eu tenho que aprender foi algo também que contribuiu muito pra minha jornada aí de crescimento profissional. Então, autoconhecimento, construir rede de apoio, rede de relacionamento, né? Pra que as pessoas possam complementar o que a gente tem como debilidade e mentalidade de crescimento. Acho que são os três principais pontos aí pra nortear a carreira aí das mulheres e dos jovens. Olha aí, mulheres, jovens e todo mundo, que dicas maravilhosas. Ô, Bianca, e aí, assim, a gente tem uma geração que nem dentro de casa e nem no colégio, nem na escola, nem na educação, a gente tem tudo isso que como faz falta, né? Como isso é importante. E que gostaria muito de ter ouvido isso antes, né? Verdade, verdade. Em crescimento e evolução, amém, né? Exato. E aí, a gente não pode fugir da pandemia, né? De falar sobre ela. Como é que foi pra você? Isso a gente tava falando no começo, que você chegou na Expresso e aí um ano e um ano de pandemia. Como que é lidar com a instabilidade de um momento difícil pra todo mundo? e há formas de flexibilização de trabalho na empresa? Se sim, quais que são elas? Como é que tá sendo? Tá. Primeiro, Ana, que é a resposta que a gente mais ouve dizer que não foi fácil, não tá sendo fácil, né? E é uma jornada aí de aprendizado, né? E de construção. Mas o principal ponto que a gente percebeu é que isso acelerou de uma forma muito positiva a nossa jornada de transformação digital, né? Então, a gente falava bom, nossa, daqui a alguns anos a gente precisa, vamos adaptar, vamos fazer e aí a pandemia chegou não temos mais tempo, vamos lá praticar e fazer acontecer. Então, eu tenho vários exemplos sobre a perspectiva de negócio, mas também de flexibilização de formas de trabalho pra dividir aqui contigo. Um dos temas foi que hoje a gente tem um comitê de transformação digital, né? Dentro aqui de Inespresso, onde a gente discute várias ações e práticas que a gente precisa acelerar e implementar sobre a perspectiva do consumidor, mas sobre a perspectiva de como preparar os nossos colaboradores também sobre com treinamentos, conteúdos. Então, a gente tem uma trilha de aprendizagem digital aqui no Inespresso focada aí pra preparar a organização pra essa jornada. Nós temos também modalidade de trabalho, então, nós temos o teletrabalho, hoje nós temos 15% da nossa população nessa nova modalidade de trabalho, que é uma tendência que demorou pra chegar, mas com a pandemia a gente viu uma oportunidade e implementou aqui no Inespresso. Então, essa é mais uma oportunidade pra não só jovens, mas também pra mães, porque é uma rotina que você consegue fazer esse trabalho de casa, né? Nós temos também o part-time, que também é uma jornada aí, part-time, né? Pela, uma jornada de seis horas de trabalho, onde também colaboradoras mães, outros colaboradores que querem estudar, fazer outros cursos, enfim, então tem essa modalidade de trabalho também. O home office, né? Que a gente já tinha aqui uma cultura, mas que se potencializou ali com o aspecto da pandemia. Temos também sobre a perspectiva de transformação digital na Expresso Inova, que é uma plataforma de ideação, onde os colaboradores podem colocar seus dilemas, suas ideias, suas dores, para que a gente traga iniciativas de melhoria dentro de Inexpresso, desde uma comunicação até uma modalidade nova de produto, de serviço com os nossos consumidores. Durante a pandemia, a gente teve a implementação do boutique em casa, que é um ambiente virtual, uma experiência que você pode se conectar e ter o atendimento de uma boutique dentro da sua casa. Legal! Muito bacana essa plataforma. a gente também inaugurou o autoatendimento, que é um botem que a gente tem na nossa boutique no Morumbi, para você fazer a seleção dos seus cafés de uma forma automática e levar para a sua casa. A gente também tem a questão do WhatsApp, que várias pessoas no mercado utilizam já essa plataforma como compra, mas a gente não tinha, a gente implementou durante esse cenário. e também a questão de trabalhar treinamentos para preparar a organização nesse contexto. Então, treinamentos focados na liderança sobre a perspectiva de saúde mental. Então, a gente sabe que a gente foi realmente surpreendido sobre essa questão. Então, buscamos trabalhar a questão da importância da humanização, a importância dos momentos de café. No meu time, a gente tem o nosso momento no Expresso, que é um momento para a gente conversar, trazer dilemas, trazer um pouco do nosso dia a dia para dentro de uma conversa humanizada, virtual. Implementamos também ações de saúde e bem-estar com os colaboradores. Então, um programa com foco em nutrição, onde os colaboradores poderiam ser atendidos por nutricionistas, receberem dicas para melhorar a sua imunidade. Enfim, várias ações implementadas com foco na liderança, trabalhando muito o tema de empoderamento. Não tem como os líderes de hoje não trabalharem a questão de empoderar os seus times e delegar ativamente as tarefas, porque são muitas coisas acontecendo simultâneas, muitas mudanças. Se os times, se os líderes não confiarem nos seus times e se os colaboradores não tiverem o protagonismo e a autogestão, realmente vai ficar cada vez mais difícil das coisas serem alavancadas num ambiente como esse. Então, não é para hoje. Chegou de uma forma surpreendente, mas veio para ficar. Então, essa evolução de liderança, mas também dos colaboradores sobre a perspectiva de protagonismo. Exatamente, todo mundo é líder. Exato. Exatamente. E aí, muito legal, eu queria falar, vocês já saem na frente porque vocês já têm um café aí, né? Já fica mais fácil nesse momento, mas muitas ações, muitas possibilidades e, enfim, investimento na carreira ali de cada colaborador, mas aí a gente fala também assim, chegamos nesse momento que estão em casa e o que é o mal, a gente discute o que é o mal do século, mas aí a gente sabe, depressão, ansiedade, medo, que nesse momento veio, sim, com muito mais força e aí como que é, como que a liderança pode acolher melhor a sua equipe em um período de estabilidade? Medo e muita ansiedade. Como é que vocês se preocupam com isso também? Olha, eu acho que o primeiro tema é escutativa, né? Então, realmente promover os diálogos, as conversas com os colaboradores, né? O modelo que a gente está vivendo é uma extensão, quando a gente está de homofobia, é uma extensão da nossa casa, né? Então, a gente está ali com o nosso trabalho, mas a gente também tem o nosso lar, nossos familiares, né? As pessoas com quem a gente vive, então é importante que o líder entenda esse espaço, flexibilidade, né? De hora. Hoje a gente, né? Não tem essa questão de marcação do ponto, inclusive formação que a gente implementou há pouco tempo, né? De realmente evoluir nessa questão de jornada de trabalho à distância e não ter essa obrigatoriedade de marcação de ponto, né? Então, flexibilidade para entender que momento que é melhor para fazer essa reunião de time, que momento é melhor para fazer essas conexões com as pessoas, entender as diferentes particularidades e ter um momento de conversa, né? De dedicação, de individualização, de one-to-one com cada um desses colaboradores, então, a gestão humanizada, realmente estar ali entender cada um, cada um, cada momento de cada um dos colaboradores e saber e ter essa habilidade de fazer essa rede de apoio dentro do time, né? Tive casos, por exemplo, para compartilhar no meu time de pessoas que tiveram momentos mais delicados ou por uma perspectiva de saúde, ou por uma perspectiva da família ou com filhos e tudo mais e como a gente conversou e discutiu isso entre time e a gente se uniu realmente apoiando as áreas que estavam mais demandadas e otimizando também algumas atividades que a gente entendeu, Ana, que não eram mais prioridades, né? Então, acho que também foi um excelente momento para a gente rever o que era oportunidade porque a gente já abriu 300 frentes, mas, no final das contas, acho que a nossa responsabilidade é escolher duas, três, quatro ações que realmente vão mexer no ponteiro e falando sobre a perspectiva de gestão de pessoas, como é que a gente vai impactar vidas, né? Porque o trabalho do líder é impactar vidas, né? Realmente a gente tem um impacto sobre a vida das pessoas de uma maneira positiva ou negativa, aí depende aí como esse líder vai querer trabalhar isso, mas, de uma certa forma, a gente constrói essa inspiração, esse legado, esse desenvolvimento dos nossos colaboradores. Então, eu acho que essa relação próxima, esses canais de comunicação são essenciais para trabalhar aí com os seus respectivos times nesse momento delicado. Muito bom, muito bom, Bianca. Ótimo. Ó, o papo está ótimo, mas eu vou aqui para a última perguntinha. Está maravilhoso! Seriam muitos cafés aqui a gente ir tomando. Muitos cafés. Muito bom. Ô, Bianca, a minha última perguntinha aqui, se você pudesse conversar com alguma mulher, seja no âmbito profissional ou pessoal com quem você desejaria falar? Olha, Ana, eu vou trazer essa pergunta para um aspecto pessoal. Eu gostaria de conversar com a minha avó materna. Eu não tive o privilégio de conhecê-la. Ela veio da Rússia, num navio para o Brasil, e aí ela teve algumas dificuldades de adaptação, mas eu não sei no nível do detalhe como foi essa trajetória de cultura, de adaptação, mas uma mulher muito forte pelo que minha mãe traz, que é a minha inspiração de vida. E se eu pudesse ter oportunidade de conversar com uma pessoa, seria com ela para entender o papel dela como mulher, o papel dela nesse aspecto de adaptação cultural e entender um pouco mais dessa minha raiz e de uma mulher tão forte que inspirou a mulher que é a minha mãe e a mulher que eu sou hoje. que a gente é um reflexo dessa nossa criação, dos nossos valores. Então, se eu tivesse oportunidade, eu gostaria de ter essa conversa com ela para conhecer um pouco mais desse bem da minha raiz. Que coisa bonita. Fiquei emocionada aqui e é exatamente isso, né, Bianca? Nós somos a melhor versão dos nossos antepassados, né? Então, que bonito isso, porque eu também creio nisso e eu tenho sempre muita gratidão a todo mundo que veio antes de mim. Todo mundo que sempre fala que queremos ser a melhor versão aqui e muito obrigada, né? Que bonito. Amém, que bom. Ah, Bianca, então, a gente vai ter que finalizar aqui, infelizmente. Eu quero agradecer muitíssimo a sua presença, o seu tempo na sua agenda corrida. Mas, mais do que isso, tudo isso que você compartilhou com a gente, principalmente nesse momento tão especial, assim, tão especial no mundo em relação ao que estamos vivendo e tão especial no que se refere ao mês de março e ao que a gente vem buscando como mulheres e a gente deseja muito que daqui a um tempo a gente não venha aqui falar como mulheres, né? Assim, não tenha mais, somos colaboradores, somos seres humanos, nós estamos aqui, né? Mas, isso foi tudo muito riquíssimo no âmbito profissional e no pessoal também. Então, eu desejo que você e a sua equipe e todo mundo continue, foi um prazer mesmo, de verdade, muito obrigada, muito sucesso, eu desejo recebê-la mais vezes aqui para vir compartilhar muito mais cases de sucessos, mais insights, mais inputs para que chegue onde tem que chegar e que transforme, porque eu acho que é isso que a gente veio fazer nesse mundo, né? Transformar. Com certeza, Ana, eu que agradeço aí o convite e eu acho que o nosso papel é cada vez mais ter a voz ativa e falar sobre os cases de sucesso, mas também de insucesso para que a gente possa aprender e construir essa rede de relacionamento, ganhando e unindo forças para que isso possa ganhar cada vez mais uma proporção maior. então conte conosco aí, conte comigo para os bate-papos para compartilhar os cases aí de evolução, porque diversidade é um tema muito gostoso de conversar, de construir, né? Então é uma jornada realmente de evolução e a gente tem bastante para aprender ainda. E parabéns por tudo, viu? Que bom que a gente tem você no mundo, que bom mesmo. Obrigada, Ana. Eu que agradeço muito e você, mulher maravilhosa na tecnologia que está aqui conosco, continue no Minutos Corporativos em toda a programação que é dedicada a você. Muitíssimo obrigada.